Música Mais uma vez, falando mais uma vez aí, a Tia Lu, ela tem um projeto aqui na comunidade, não sei se vocês podem perceber aí embaixo, essa comunidade que fica aqui, logo atrás, a Tia Lu, ela tem um movimento de esperança para o futuro, onde ela faz todas as atividades que ajudam um pouco aqui na comunidade, para os pessoal que estão estudiando essa grande festa aqui no São D'Antar, seu primeiro aniversário, e lá vai a Tia Lu. E olha lá, o professor de som, olha lá. Música 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 Que sabe! Olha que amiguinha mesmo! Mais uma equipe aí! Mais uma equipe aí! Mais uma equipe aí! Gostei esses atletas aqui, viu? Maravilhoso! Olha só que maravilha! É a criatória da primeira! Tem que ficar mais perto!